Segundo a coordenadora da Pastoral do Migrante da Paróquia São Roque de Coronel Vivida, Rosane Pereira, a programação começa às 14 horas do sábado, na Matriz São Roque. Com o desfile, eles vêm com a fanfarra, a marcha e apresentações também até o bairro Madaloso. Em frente à prefeitura aqui do nosso município vai ter uma parada, onde vai ter apresentações de dança, vai ter uma fala também de um representante dos haitianos falando sobre essa vivência aqui no nosso município, sobre como foi para eles virem para cá e durante a tarde já no bairro Madaloso vai ter apresentações culturais. Então o pessoal de Pato Branco também está se preparando, vem apresentar aqui, Itapejara também e os nossos migrantes aqui de Coronel Vivida também vão fazer apresentações. Às 19 horas tem jantar com comidas típicas. O grupo de mulheres haitianas que está fazendo, está preparando esse jantar, ainda temos ingressos no valor de R$ 30,00 cada ingresso e temos alguns disponíveis ainda. Lembrando que todo o valor que a gente arrecadar nesse jantar, a pedido deles mesmo, a gente vai estar doando uma parte à reforma da Igreja Matriz e a outra parte fica na Pastoral do Migrante para a gente estar ajudando as famílias mais necessitadas. Então volta para eles mesmo todo o valor que a gente arrecadar no jantar. Ingressos com os integrantes da Pastoral do Migrante. Está em contato direto comigo pelo fone 469-9976-4567 ou na Secretaria Paroquial no 3232-1406. Temos alguns ingressos disponíveis sim. E aí E aí